Megamente pra mim é o melhor filme de animação que existe. As tramas são extremamente inteligentes, a animação é muito bonita e a mensagem é super importante. Esse ponto aí é inegável. Quem não acredita no que eu tô falando, eu tenho um vídeo sobre Megamente na qual eu deixo bem claro o quanto eu amo essa obra. Depois existe lá se você ainda não viu. Enfim, o perfil oficial da DreamWorks no Twitter havia feito esse post. Logo abaixo ela confirmava o que todos estavam temendo. Iria sair uma série nova chamada Guia do Megamente para defender a sua cidade. Na teoria, ela seguiria como uma continuação do filme de 2010, aonde o Megamente, além de virar um super-herói, também iria se tornar uma espécie de, abre aspas, primeiro influenciador de super-heróis do mundo. Tá bom. Depois de ler isso, a primeira coisa que eu fiz foi postar esse tweet. Eu realmente quero que vocês façam como eu pedi aí e guardem essas palavras. Você vai se surpreender daqui a pouco. Passou-se dois anos, e em 1 de fevereiro de 2024, o trailer dessa suposta nova série havia saído. Mas em vez de receber a tal série, algo novo também havia sido divulgado. Iria ser lançado. Um filme. Megamente vs. Doom Syndicate. E esse foi o trailer que a gente recebeu. Depois disso, a gente teve a confirmação do que eu havia dito dois anos atrás. Esse filme ia ser um lixo. Não só pela animação nível aquele filme russo do Pinóquio, mas também por todo o resto. Os dubladores originais do elenco principal não estavam mais presentes. A voz clássica do Will Ferrell como Megamente e o David Cross como Minion foram substituídos por imitações. Imitações que nunca chegavam nem perto. Assim como o design de qualquer outro personagem. Tipo, tem um coisa que pega fogo, uma tempestade da Shopee e um... Mímico... Tá bom. Enfim, eu tô me adiantando demais. Vamos ver qual é desse filme primeiro. Afinal, não dá pra jogar um livro pela capa. Mas antes da gente continuar esse vídeo, eu preciso dar uma palavrinha do nosso patrocinadores. Beast Lord The New Land é um jogo mobile de estratégia que te joga dentro de uma terra mágica repleta de desafios. A ideia é você não só cuidar dessa terra pra garantir que ela irá prosperar futuramente, como interagir e batalhar com outros jogadores. Assim como se aliar e lutar lado a lado com jogadores da mesma aliança que você. O jogo é bem simples. A ideia é você usar dos animais que tu vai conquistando pra realizar tarefas específicas pra você. Nesse jogo, os animais são divididos em duas categorias. Os herbívoros, como os lêmures responsáveis pela produção de recursos e construção do seu reino. E os carnívoros, como as raposas, que focam em tornar o seu exército mais forte e obter mais vitórias em batalhas ao longo do jogo. E olha, eu vou te falar, é sempre bom equilibrar esses dois lados. O legal de Beast Lord é que você pode escolher que tipo de jogador você vai querer ser na sua run. Especificamente, há o coletor, o invasor e o desenvolvedor, que tem os seus próprios atributos em termos de defesa, plantio e, claro, o ataque, se você fosse um invasor. Completando missões, você ganha certos itens que podem ser usados como moedas pra conseguir uma nova criatura. Nesse jogo, existe um sistema de Summon, onde você pode ir liberando mais criaturas conforme o tempo for passando. No segundo dia, após o seu login, por exemplo, você pode obter o herói laranja SS Priory Lion, que, além de ter essa arte linda em nível de fotografia, ainda é super forte e vai te dar um bônus gigantesco na sua run. E aqui as possibilidades são enormes. Desde animais mais simples até ultra raros que podem aumentar consideravelmente sua produtividade. Além disso, existem áreas de cultivo e coleta de recursos naturais, como gramas e águas. Você pode sempre decidir se vai produzir esses recursos naturais dentro do seu território ou se você vai gastar o seu tempo caçando monstros e atacando outros territórios pra saquear outros jogadores. Enfim, Beast Lord é um jogo completamente gratuito e tá disponível tanto pra Android quanto pra iOS. Então, se você curte jogo de estratégia bem nesse estilo que você tá ligado e tá sem nada novo pra jogar, entra aí no QR Code que tá na tela ou dá uma leitinha aqui na descrição que eu garanto que tu vai se divertir. Ainda mais se esse for o teu tipo de jogo. E é isso. Muito obrigado, Beast Lord, pelo apoio e bora pro vídeo. O filme começa com um breve resumo do primeiro filme, o que pra mim é um tiro no pé gigantesco. Afinal, imagina você começar vendo cenas como essas, que te lembram do quão bom foi aquela animação de 2010, pra logo em seguida esse ser o Megamente que você vai ter que acompanhar até o final do filme. Sério, os anos não fizeram muito bem pro nosso cabeça de nós todos. Enfim, a história começa com esses homens fantasiados de peixe indo roubar um peixe que tem diamantes nas suas costas. Sei lá. Até que o Megamente e o Criado chegam. E novidade, agora o nome original do Criado não é mais Minion. Agora ele é chamado de Oh-Chun. E o motivo, por mais ridículo que seja, é por causa dos Minions da Illumination. E eu não tô zoando, isso é real. Enfim, o Megamente e o Oh-Oh-Chun ficam numa batalha tosquíssima contra esses três desempregados fantasiados, até que o Megamente usa a arma de portais do Rick Sanchez e faz o carro dos vilões ficar preso e blá blá blá, ele vence. Ele é um herói? E é isso. Esse início foi só pra mostrar que, sim, o Megamente agora, ele é um grande herói. E que ele tá muito feliz em ser um cara bom, porque agora ele finalmente é amado pelas pessoas. E como o Criado tá triste, porque mesmo sendo do lado dos heróis, o Megamente ainda não dá atenção nenhuma pra ele. Bem, o Criado fica puto com isso e abandona o Megamente. E assim ele vai buscar uma pessoa que, em teoria, trate ele melhor. Enquanto isso, o Megamente fica de birra e não aceita que ele precisa do seu amigo. Onde será que eu já vi isso? Nesse meio tempo, chega uma guria de, sei lá, 12 anos de idade e diz ser a fã número 1 do Megamente. E como ela criou um fã-clube super famoso e como ela gostaria de fazer parte do equipe, sei lá, foda-se essa garota. O Megamente não liga muito e dá uma bomba pra ela, né? Por que não? Eu faria o mesmo. Após isso, os nossos lindos vilões são apresentados. Eles estavam presos na cadeia, esperando um sinal do Megamente pra poder iniciar a parte 2 de um plano supostamente criado por eles há muito tempo. Agora, por que eles não citaram nada sobre isso no primeiro filme? Tá na tela. A resposta tá na tela. Aí eles interpretaram que o grande sinal do Megamente era virar o herói da cidade. E decidem finalmente sair da prisão. Agora, por que eles ficariam presos ao invés de, sei lá, só se isolar numa cabana, que seria muito mais confortável? Aí você não me pergunta. Como o Megamente é um cagão e não quer admitir pra esses antigos companheiros que ele agora é um mocinho, ele cria toda uma história aleatória que ele e a Roxane viraram uma dupla de vilões e que a parte 2 desse plano tava quase finalizada. Quando no fundo mesmo, ele não tinha nada. Enquanto isso, o criado fica ajudando um chapeiro de uma hamburgueria falida, que vem de uma espécie de x-cimento, ou sei lá o que seja isso. E eu vou te dizer uma coisa, cara, sério, que história chata do criado, mano. Que negócio sem sal, assim. É literalmente só uma desculpa esfarrapada pra tirar ele o máximo possível de tela e fazer, sei lá, o arco do Megamente mais importante. Enfim, falando no cabeça, vamos voltar pra ele. O Megamente, na verdade, ele tinha mentido pra gente e pra Roxane, por zero motivo. E ele tem sim toda a segunda parte do plano arquitetado. Não é nem que ele tava mentindo pro pessoal dos vilões, porque ele não queria que eles soubessem. É que ele não se lembrava mesmo, ele só se lembrou depois. Eu não tô nem zoando. E a ideia era proporcionar a cidade de Metrocity pro espaço. É. O grande plano era fazer uma cidade voar. Aí, percebendo que não tem mais como fugir do inevitável destino, ele tenta prender todos os seus antigos amigos em uma gaiola de energia, que obviamente quebra no meio, afinal, Megamente. E pronto, todos os vilões querem o Megamente morto porque ele traiu eles. A Roxane e a criança que eu nem lembro o nome rastreiam o Megamente. E adivinha? Ele tá super deprimido, dizendo não ser capaz de nada e que todos deveriam desistir e deixar os vilões vencerem. Cara, eu tô falando, eu já vi isso em algum lugar. A Roxane obviamente dá um sacode nele e faz o bestão voltar pra realidade. Nesse meio tempo o Minion, quer dizer, o Chum, volta também, aceita as desculpas do Megamente e, yay, finalmente amigos mais uma vez. Então eles bolam um super plano de ir no Walmart e comprar coisas pra derrotar os vilões. E adivinha o que a grande mente do crime gênio alienígena decide fazer? Atacar monstros mágicos com bolinhas de tênis. E eu não tô zoando não, tá? Nem sequer uma máquina feita por ele com algum poder especial. Eles compraram um lançador de bolas e muita bola de tênis. Nesse meio tempo o Criado tenta passar pela segurança que ele mesmo criou. O que não faz sentido, afinal, ele deveria ter algum código de desativação. Mas tá bom. Só que ele acaba fracassando e a cidade é lançada pro ar. A Roxane então começa a liderar toda a cidade no que eles deveriam fazer, agir, falar, sentir, enquanto Megamente, sei lá, tenta não morrer. O Criado até consegue fazer a cidade parar de subir. Mas agora ela tá caindo super rápido e Geral vai morrer se ele não suavizar a queda. Aliás, Newton mandou um abraço pra essa cidade que, mesmo caindo a centenas de metros por segundo, continua exatamente no mesmo lugar. Ninguém sai voando pela lei da inércia, nenhum prédio quebra. Eu vou te falar, é de se invejar mesmo. Junto da Roxane e a garota lá, o Megamente se livra de todos os vilões e corre pra ajudar o Criado. Eles, enfim, conseguem puxar a alavanca e salvar a cidade. E fim do filme. A Roxane também vira prefeita de Metro Assist no final. A Roxane vira a prefeita. Entendeu quando disse que os problemas desse filme iam além dos gráficos ruins? Porque assim, tudo bem. A animação desse filme é travada, parece algo inexperiente que um estúdio B faria. E o acabamento, ele simplesmente não existe. Sabe quando você vê aqueles vídeos de making of das animações que você curte? E tem sempre uma evolução dos processos? Primeiro cria-se um storyboard pra dar uma ideia inicial de cada cena. Depois uma animação bem bruta e sem refinamento algum. Só pra introduzir cada elemento. Pra então partir pra uma cena avançada. E depois pra cena final com todos os acabamentos feitos. Como luzes, sombras e vários outros detalhes. Então, esse filme do Megamente parece que parou aqui. Não teve esse refinamento pra dar uma impressão de um filme de animação finalizado? Os movimentos dos personagens parecem presets, que ficam alternando entre transações bem rápidas. E a animação facial é muito esquisita. Tipo, as vozes e as emoções simplesmente não batem com o que você vê na tela. Tudo parece inacabado. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Em certo momento da história, pra dar essa ideia de que o Megamente não consegue viver sem seu criado, eles escrevem uma cena onde ele chama Roxane desesperado por ajuda. E quando ela chega, ele tá chorando, porque não consegue plugar uma torradeira na tomada. Tipo, como assim? Sabe? A ideia do Megamente é justamente ser essa persona que, por ter sido negligenciado afetivamente durante a vida inteira, ele sempre focou todo o seu tempo e esforço na tecnologia. Na sua inteligência. Duh, Megamente. Ele pode ser uma porta em relacionamentos sociais. Ele pode ser uma porta conversando com gente. Mas não saber plugar uma tomada não faz sentido. Assim como fica muito difícil engolir que o mesmo cara que bolou um plano inteiro de transformar o criado em uma isca pra salvar Roxane enquanto ele fingia ser o Metro Man e assustava o Titan pra fora da cidade, ter sido o mesmo gênio que achou mesmo que a melhor forma de comprar tempo contra quatro vilões era jogando bolinhas de tênis neles. Sério? Esse não é o Megamente. No primeiro filme da série, ele e o criado se desentendem e o Megamente acaba dizendo que não precisava dele pra ser feliz. Isso faz o criado ir embora e ficar sozinho no apartamento. O Megamente se sente solitário, mas por não ter tato social algum, ele não consegue admitir pra si próprio e nem pro criado que ele precisa do seu amigo. E quando ele menos espera, o criado volta e com ele também volta toda uma esperança de vencer esse grande vilão que ele criou. Já aqui, também tem toda essa saga, o azulão também briga com o criado e ele também se desanima se sentindo fraco e inútil. Mas é por um motivo completamente idiota. O Megamente aprendeu a amar no primeiro filme, criando todo esse arco de redenção que simplesmente traz a mensagem mais importante de que ninguém precisa se prender no padrão social que os outros criam, e sim no que você quer ser, e você pode ser quem você quiser. E essa mensagem é completamente quebrada, um dia depois, quando o Megamente chuta o criado dele pra fora porque ele simplesmente queria ser mais do que só um criado. Eu acho que o Megamente do primeiro filme não teria concordado muito com isso, você entende? E por não parecer ser o mesmo personagem que a gente se acostumou a amar, que tudo finaliza parecendo tão sintético. As tramas são extremamente genéricas, a animação parece uma cutscene de Playstation 2, e a mensagem não existe. E não só não existe, como também tenta jogar a do primeiro filme no lixo. E se você depois disso tudo perdeu completamente a vontade de ver esse filme e de entender qualquer coisa sobre ele, eu juro que você não tá perdendo nada com essa decisão. Como vocês provavelmente se lembram, além desse filme aí, a ideia principal era lançar uma minissérie. Então no mesmo dia, eles também lançaram a Megamind Rules, uma série de uns 6 episódios que segue a história logo após o fim do filme. Mas sendo bem sincero, eu vi só o primeiro episódio, onde ele tenta virar uma espécie de influenciador digital e ganhar uma batalha de engajamento contra um adolescente vestido de macaco que... Ah, sei lá, tá ligado? Preguiça mesmo. Tudo parece que vai seguir a exata mesma linha de qualidade, senão até pior do que o que eu mostrei nesse vídeo. A recepção da série também não tá muito melhor que a do filme pelos fãs, então eu acho que esse gostinho amargo vai permanecer. E olha, eu nunca fui de defender empresa multibilionária aqui. Na verdade, bem o contrário, eu taco o pau em todo mundo. Lá ele. Mas eu fico realmente bem decepcionado com o que a DreamWorks entregou, mesmo tendo um IP tão foda quanto Megamind. Eu sei que não é a primeira vez que ela faz isso. A série animada de Como Treinar o Seu Dragão existe, e muitas pessoas não gostam dela também. Como eu também sei que não vai ser a última vez. Mas, de todos esses estudos de animação mais famosos, eu sempre sentia a DreamWorks como aquele que tentava se diferenciar de alguma forma, trazer uma crítica ao próprio formato das histórias, ou só tentar inverter alguns papéis já pré-estabelecidos. Fazer um desajeitado ser o mais forte, ou fazer o vilão ser gente boa. Não é novo hoje em dia, mas na época era. E na época ela conseguiu conquistar muitos fãs por causa disso. Pra hoje, esse é o tipo de trabalho que uma empresa que já fez coisas tão lindas consegue entregar. Ou não só o trabalho que ela consegue entregar, mas o trabalho que ela quer entregar. Me dá um pouco de receio pra qualquer futura obra. Porque se isso aqui passou no controle de qualidade deles, se é que existe algum, qualquer coisa medíocre e cash grab pode passar também. E em um cenário em que as animações estão ganhando novos rumos e sendo reconhecidas de outras maneiras, eu fico pensando o quão positivo será essa estratégia da DreamWorks a longo prazo. E olha, se eu pudesse dar um palpite, eu acho que não vai durar muito. Mas afinal, quem sou eu, né? E levando em conta sequências de animações, MegaMente 2 não só é o pior conteúdo que eu vi da DreamWorks, como também considero a pior sequência de animação que eu já assisti. Se a ideia era fazer uma propaganda pra série, esse projeto de MegaMente funciona como uma antipropaganda. É bem provável que quem vai assistir esse filme não vá dar chance alguma pra série da Peacock. Mas é isso, gente. Obrigado por quem viu o vídeo até aqui. Foi mais simplesinho mesmo. Eu queria só fazer um desabafo junto de um vídeo engraçadinho sobre um filme especialmente ruim. E eu espero ter sanado a dúvida que você tenha tido sobre esse filme. Então, se você gosta de mim e do meu trabalho, deixa um like e comenta algo. Sério, parece genérico pedir isso, mas é muito importante. Olha um vídeo em que eu pedi like e olha um vídeo em que eu não pedi like. Sério, é abismal a diferença. Ainda mais na diferença de views do vídeo. Então, se não for te comprometer em nada, clica no botão. Enfim, galera. Brincadeiras à parte, muito obrigado por mais um vídeo e a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho